Fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo Vou trazer mais vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos... Ah, acho que é o... Não sei se eu pego aí a nova incubadora Mas aí, se eu pego agora ou se eu pego amanhã de manhã Porque já são 12, 13, eu experim esse tempo todo É o evento punk Aí ó Nova incubadora catástrofe Ninguém quer saber do recarga Os desenhos também ninguém gasta Recarga aí E vamos ver a nova incubadora doido Aí ó Aí já mesmo Topzera doido Ave Maria Já peguei o projeto Já peguei ontem Ontem, né? Quase Eita doido Meu Deus Olha isso, cara Deixa eu baixar aqui Olha isso, doido Meu Deus do céu Agora esses aqui femininos aqui Meu irmão Tá pegando fogo doidão Olha isso, velho Beleza, né? Beleza, né? Ou... Cara, esses aqui dos ikin aqui É a mais bonita que tem É a mais bonita que tem A dos ikin A dos... Lendários aí, rapazinha Olha aí Essa do meu Deus Olha esse cabelo, cara Olha esse óculos Topzera, doido Vamos baixar aqui Para as skins que eu posso pegar Posso pegar Essa ou essa Eu vou usar isso, olha Olha esse Está o pet aqui Meu Deus do céu Olha esse peitoral, cara Muito da hora, galera Muito legal Agora essa skin feminina aqui Não pode ser nada, cara Tá muito linda, galera E eu acho que eu vou pegar ela É, cara Olha isso Meu Deus do céu Cara, eu posso pegar ela Mas... Eu tenho pet Mas não vou pegar Deu milífero Vamos ver aqui Se eu tenho sorte Vamos girar na incubadora aqui Que eu tenho dois tickets Vamos ter uns projetos 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 Pedra 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 Tropa Ganhei uma pedra, rapaz Cara, eu acho que Preciso de dois projetos Ah, cara Preciso de dois projetos Bem, pelo amor de Deus Eu vou virar minha cama Projeto 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 O que é que veio? Ah Dois Ah, cara Queria pegar esse skin aqui É, vai fazer o que, né? Bora lá Opa Vamos pegar Esse skin aqui Naquele pique Opa Eu vou pausar o vídeo E eu volto já Cara, tô de volta aqui Tá, eu pausei bem rapidinho aqui Só pedindo umas prints Eu parei de gravar Mas eu vou emendar um vídeo no outro, beleza? Editar e vou emendar um no outro Temos minha guilda, né? Do top Cara Vocês viram aí que eu já peguei com o padrão novo, né? Eu peguei esse pacote bem aqui Porque realmente é o mais bonito que tem, cara Não, realmente, assim Dessa parte aqui Dessa parte aqui dos mais baratos Olha isso Dois mil Caralho Eu nem abri aí Ah, não Acho que eu já abri Não sei Vou botar na minhaquele ventrinha Botar naquele ventrinha Ah, já abri, cara Doido Olha isso, velho Veio Olha isso, doido Olha isso, cara Meu Parabéns, cara Uma cisquinha muito linda Doido Como é isso, doido Tirar os prints aqui, velho Merece Tirar os prints aqui, gente Olha lá Tirar os prints aqui Porcaria Buguei Vai, fica parado Fica parado Boa Vai É nois, doido A cisquinha é muito demais, velho Cara, eu queria também pegar A cisquinha ali secundária, né? Aquela parte da secundária Nem tão barata E nem tão cara, né? Mas eu queria aqui ver esse outro projeto Mas, infelizmente, não veio mais Nada não Né? Tive só, acho que pegar Pelo menos uma pedra É... Será que chegou alguma coisa de novo aqui? É vento Não é vento não Como é modo Deixa eu ver Eu acho que não tem nenhum modo novo não, né? Jasmine não é coisa Mesma coisa Ah, sim, cara Não sei se eu gravei o vídeo Mas eu ganhei Esse maldito diamante roli Cara, acredita Por que, cara? Por que que eu ganhei Esse diamante roli, cara? Era porque tu me deu Eu fui girar, cara Inventar de girar, né? Só pra ganhar Algumas coisas Alguns tickets Essas coisas Né? Fragmento de burro E aí, acabei ganhando, cara O dia ruim que foi aquele, cara O servidor avançado Que eu já me inscrevi Cara, esse vídeo aqui Tá muito top Já me inscrevi aqui no servidor avançado Agora é só esperar E vamos aqui no modo mata-mata Chegou o dia desse Cara, se você é novo Seja bem-vindo Seja bem-vindo aí Se você é novo E se você é Se você já conhece o canal Deixa o likezão E é nóis E olha Só troca Ai, mano Meu Deus Bugou Bugou, doido É sério Bugou Eu não consigo controlar A minha personagem, não Consegui agora, doido Minha Que vergonha Eu fui a primeira morrida Tá por 99, hein Cara, olha esse skin dele Combinou demais Cadê o gelo? Cara, realmente Minha internet tá muito ruim, galera Tá lagando demais Cara, eu tô jogando que nem doido Nem boot Eita, esse daí Que não carregou o dia ainda Doido Pô, tá lagando demais Tem que matar esse cara Eu não sei, né Explodir Ai, acho que vou pegar uma função Ó, cara Minha internet tá Cara Minha internet tá muito ruim Minha internet tá muito ruim É Essa vida de pobre É essa vida de pobre, cara Se você é pobre Você entende Eu tô mirando em outro Sessenta e cinco Ó, a granada De jeito da sorte Naquele pique Vai bater no chão Vai ficar no chão E vai bater na Na casa Ave Maria Cara, eu acho que eu fui o primeiro Primeiro a pegar Esse incubador Já vou editando e postando Esse vídeo logo Já, já Ó, cara Mas se você não é inscrito Se inscreve Fortalece, cara Vamos chegar Algum dia Docento inscrito Docento, não Trezentos Pra vocês Realizarem o sonho De um pequeno garoto Sessenta e seis Cara, eu acho que Vou tentar o vídeo Tá seis minutos meu É porque eu tô emendando Eu tô emendando Eu emendei Cara, eu vou pausar aqui Não vou demorar muito Ó, cara Já me tornei amigo de um Se você ver como é Que é a vida Ó, eu me tornei amigo De dois agora Eu não vou ajudar Mais esse meu squad Aqui, não Eu vou é Eu vou é É Vem, como é Só na amiga, cara Gente, boa Para, não mata ele Não mata Não mata Não mata Ah, duida Essa bicha Se for uma mulher Se for uma mulher É Ela é Eu vi o cara ali Eita, cara Eu vi o cara ali Só não quer matar Cara, mas eu acho que O vídeo vai acabando por aqui Não esquece de deixar o like É nóis Tchau E valeu